Dilma Rousseff, candidata do PT, passou o dia em Salvador. Ela embarcou à tarde para Recife, onde terá comício agora à noite ao lado do presidente Lula. Dilma disse que não acredita em motivação política nos vazamentos de dados da Receita Federal. Tudo indica que é um grande esquema de corrupção. Não é que se envolve e parece que vocês listam 140 nomes, visivelmente sem carácter político. No Rio de Janeiro...